Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom galera, hoje trazendo um vídeo pra vocês aqui, galera, iniciando o servidor, galera, a melhor forma de iniciar o servidor. Como eu falei já pra vocês, galera, também, amanhã provavelmente, galera, eu vou trazer um vídeo aí, falando, galera, mais informações sobre o novo jogo, galera. Vi muitos comentários, vocês pedindo pra falar sobre o novo jogo, galera. Não posso falar sobre ele por enquanto, galera, mas provavelmente amanhã em diante já traço pra vocês aí mais informações sobre esse jogo, tá bom? O Alpha já entrou em contato aí, galera, com a empresa, tá bom? Então, provavelmente, daqui no próximo vídeo aí, galera, a gente já vai trazer mais informações sobre o jogo, que dia que vai ser lançado, como que vai ser lançado, como que vai ser esse jogo, galera. Mas enfim, resumindo, galera, é o jogo que todo mundo tava esperando, velho. Bom, galera, eu vou fazer a basezinha aqui perto da Trade Zone, galera, no lugarzinho padrão que o Alpha tá fazendo a base agora, galera. Antigamente o Alpha fazia a base lá perto da Militar, agora eu tô fazendo a base aqui perto da Trade, galera. Como eu falo pra vocês, eu sempre começo o servidor, galera, eu sempre me preocupo primeiro em terminar a base, galera, pra não tomar aquele Raiden Sandro, principalmente agora que eu comecei o servidor, galera. Tá com 320 horas, eu entrei nesse servidor aqui, galera, tava com 345, mas o Alpha teve que viajar, galera, como eu falei pra vocês, o Alpha é pilot de avião, trabalho com outra coisa. Mas enfim, galera, tive que sair depois que comecei o servidor, mas enfim, como eu voltei, já tava com 320 horas, então eu tenho que ir a base muito rápido pra poder ficar na base, senão você já toma aquele Raiden Sandro. 321 horas, já tá 3, 14 dias, a galera já tá tudo com C4, C4 eu acho que ainda não, galera, mas já tá com TNT aí, com bomba a óleo, enfim, os caras já tá tudo full loot aí, galera. Então já dá pra raidar Jarvan de madeira, se você deixar de madeira ou de ferro, né, se você deixar de ferro ou de pedra, então você tem que ocupar muito rápido, galera. Bom, eu vou colocar as coisas aqui por dentro da base, vou só organizar aqui tudo do mesmo jeito que eu faço. Já vou pra pedra, já tava com pedra aqui fora antes de fazer a base, né, troca. Também, galera, falando sobre esse novo jogo, eu tenho que formar agora, vou formar a primeira aqui, galera, a gente já volta pra terminar a base, aí depois a gente já vai ver uma base ali que eu já vi pra poder enxerrar, galera. Já tá com madeira, tem que ir lá pra conferir, vou deixar a conta do russo, galera, do alfa tava ali, por liberação, galera, é, base do prédio, beleza? Então a gente farmando aqui, farmando todo mundo, né, pedra, sulfuro, madeira, galão, a nossa intenção agora, galera, é avançar a bancada, porque é, pra gente, é, se adiantar no servidor, galera, aqui é a base que eu falei pra vocês, galera, ó, amanhã eu vou trazer o vídeo dessa base pra vocês, raidando ela, tá bom? Então se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto, aqui, galera, a fundação já tá de madeira por fora, eu tenho que dar uma olhada, ah, por dentro tá de pedra, troco, tem duas de madeira, depois tem uma de pedra, e lá no fundo parece que tem uma de ferro, então quando eu vim aqui pra, depois eu vou colocar uma fogueirinha ali, galera, bom, galera, aqui também em cima da base, ó, aqui eu já deixei a base pronta, ó, tudo full steel, tá bom? É, vou upar, vou upar aqui essas partes de cima, né, pra estilo, beleza? Vou colocar a minha parede aqui, então eu vou colocar o rastrador, galera, ó, só colocar o telhadinho aqui agora, o papapé também, já logo, aqui, galera, vou explicar pra vocês, ó, em cima desse telhado, ó, falta o material, meu Deus, tá, galera, aqui em cima, ó, desse telhado, desse teto, você vai colocar o rastrador, ó, aqui embaixo, galera, você vai colocar uma lareira, galera, depois você tampa aqui, ó, mas aqui embaixo, galera, nesse lugar, você vai colocar essa lareira aqui, ó, cadê essa aqui? Então, galera, você vai colocar essa lareira, um dos outros vídeos, galera, eu falei pra vocês colocar a forja grande, né, troco, mais forja grande, ó, aquele rastrador, você pega ali, coloca ali em cima, aqui também, galera, vocês podem ver que os spins tá bem afastado, ó, só que, galera, você tem que deixar ele afastado assim, por quê? Quando os caras vêm raidar, galera, ele não vai quebrar os spins, não vai se preocupar com os spins, porque ele consegue andar no meio de spin. E o rastrador, galera, presta atenção, troco, uma dica que eu dou pra vocês, os rastradores da sua base deixam desligado, independente se tem gente perturbando você na sua base, deixam desligado, galera, você só liga quando os caras vêm pra raidar, tiver aqui em cima, tudo com C4, galera, colocando bomba, na hora que ele for colocar bomba, você liga o rastrador rapidamente, e, galera, como os spins vai tá aí, ele não vai quebrar, porque ele não vai se preocupar, porque ele sabe que pode andar no meio de spin, então ele não vai quebrar, galera. E depois, galera, na hora que você ligar o rastrador ali, com os caras vêm pra raidar o live, na hora que você ligar o rastrador, o cara vai sair correndo pra não morrer no rastrador, e aí vai morrer nos spins, velho. Então é isso, galera, ó, tá também farmando aqui, galera, a hora que a gente tem que farmar pra poder raidar aquela base, galera. Então amanhã eu vou trazer o vídeo do raid daquela base pra vocês, porque eu como a gente tem que raidar agora essa base, aquela base, tava farmando, galera, e passando aqui perto dessa, aí encontrei esse mundo areal de base, rapaz, olha só. Vamos dar uma olhadinha, parece que eu vi os carinha ali conversando, galera, ó. Ó, tão lá, um do ladinho do outro, no meio tão vistoriando, galera, daquela vista de monte de base, né, bem achando que vai passar mesmo no alfa fazendo base, uma do lado da outra, aquele mundo areal de base, fazendo aquela cidade chamada Platilândia, bem, é isso mesmo, fizeram aqui uma base, uma cidadezinha chamada, uma vila, né, a vila Platilândia. Então é isso, galera, eu vou deixar o farm aqui no chão, né, comecei a farmar agora também, vou deixar o farm aqui no chão, galera, por mais que seja pouco, vou acabar perdendo aí, vou acabar ajudando, na verdade, os caras que tá aqui perto. Vou esperar se separar ali, galera, vou correndo, vou poder tentar matar um deles, ver se eu pego mais arma, alguma coisa. Essa SMG aqui, galera, eu acabei de achar ela ali no galão, aí resgatei aquela sem munição que você resgata, fazer as missões diárias, e aí agora eu tô andando armado aqui, mas é só por causa de slay, porque não tinha arma nenhuma ainda na base, nem mesmo SMG. Quando eu terminei a base, galera, e agora que eu vou começar a se preocupar com o Lush, né, troca. O Lush, na verdade, eu vou pegar aquela base lá, que a gente tem que raidar, né, fechou a porta, beleza? Vocês não sabem quem é quem, galera, liberador, liberador, ele morreu com a bosta. Que linda, morreu com a bosta, velho. Ele não vai usar a revive, não, Platinovski. Bom, galera, vou... Ah, 120 só de sufuro, eu queria sufuro. Bom, depois a gente vê o Lush do gabinete, eu vou... Nossa Senhora, que bug. Bom, galera, eu vou correr aqui fora, porque os caras vão vir correndo pra poder ajudar. Olha lá, falei, ó. Vem, vem, Platina, vem, vem. 70 liberador, liberador, 16, 30, 16, batendo o senhor liberador, mais, 16 de novo. Pela minhas fotos já deu 30 e 10. Platinovski morreu com a bosta. 70 liberador, morreu com a bosta. Platina! Vai, 70, 16, liberador, não, liberador, não. 16, mais, 16, 16, 18. Meu Deus do céu, não morre, não, Platinovski. O Platina tem 30 e 10 de vida. Por que o Platina não morre, bem? Mas, enfim, galera, aquele lá tá com a usa. Eu queria muito pra matar aquele Platinovski. Provavelmente ele tá sem roupa. Ó, tá arrancando 30, galera. Acho que eles estão tudo sem roupa. Nem roupa de osso eles não têm. Beleza, mais um SMGzinho pra gente. Agora a gente já pode farmar de arma, né, tropa? Porque a gente agora já tem uma arma. Quer dizer, arma não, né, bem? Porque a SMG, pelo amor de Deus, você pegar uma SMG de arma é a mesma coisa que você chamar o Leste de jogo, bem. Ih, não dá pra dar dano, tropa. Tá bugado a janela. Quer dizer, tá bugado não. Tá arrumado o bug, né? Tirado o bug da janela. Ó, ele tá de semi-automático ali, parece. Bom, vou ver aqui no gabinete ver se tem algum loot, ó. Ah, só madeira, galera. Achei que ia ter pedra, alguma coisa. Pra mim, eles estavam upando a... Juntando loot pra poder upar a base, né? Olha, eles não conseguem me dar dano aqui porque ele tá abrindo a porta. Ele não consegue me dar dano aqui na janela porque eu acho que tiraram aquele bug de você atirar atrás da janela, né, bem? Aí eu não consigo matar ele nem ele consegue me matar. Bom, vou arrudear aqui, galera. Eu vou lá deixar esse loot de onde eu deixei o meu loot ali escondido. Ó, esse cara tá tirando de semi-automático no mapa já. Beleza, galera. Já escondi o loot ali. Agora eu voltando aqui. Vou pegar o meu resto do loot. Vou ver se encontra mais... Ó, o carinha lá, tropa. Ó, o carinha. Vem, vem, Platina. Ih, meu Deus. Corre, volta, Alfa. Volta, meu Deus do céu. Vem, 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 Platina. Será que ele me viu, tropa? Acho que não viu não, hein? 31, 31, morreu com a bosta da máquina. Eu acho que esse é o do semi-automático, tropa. É esse mesmo. Semi-automático e SMG. É boa, garoto. Agora nós já temos uma semi-automática, bem. É isso mesmo. Bom, nós não tinha mais munição também, né, galera? Ó, 12 munição só e 25 da outra. Mas enfim, galera. Agora vamos voltar ali. Vamos pegar o nosso loot. O nosso farm, né? Na verdade, espera que eles não tenham achado ainda. Vou deixar o semi-automático aqui agora. Beleza, tirou. Essa munição a gente não tem mais, galera. Como eu falei pra vocês, eu resgatei a munição da missãozinha de área ali, né, galera? Vamos lá. Vamos pegar o nosso farm e vamos voltar pra base, então, galera. Pra gente terminar de farmar, galera. Porque a gente tem que usar e dar aquela base. A gente vai precisar de pelo menos aí uns 6k de pólvora, se caso eu não achar uma TNT, galera. Eu vou começar a fazer cartão também, galera. Vou fazer cartão verde e cartão azul. Fazer um jarbãozinho lá em Abandonete. Nas duas da Abandonete, na verdade. Pegar bastante cartão azul e depois eu faço só cartão azul e não me preocupo mais com cartão verde, né, galera? A nossa intenção é conseguir achar uma TNT e o explosivo, né, galera? O explosivo na verdade, se a gente não achar no cartão, eu vou pegar e vou comprar ali, galera, na 3dzone. Também, galera, por que que eu faço a base que agora perto da 3dzone, galera? Como eu falo pra vocês, não me preocupo primeiro com a base. Vamos só colocar essa janela aqui. Como eu falei pra vocês, agora eu me preocupo primeiramente com a base e depois eu me preocupo com o luxo da base. Então, galera, pra farmar peças, essas coisas, então você tem que triturar tudo o que você achar, galera. Tudo, tudo, tudo. Então, o que que eu faço, galera? Aqui na 3dzone, porque, como vocês sabem, na 3dzone você não morre, bem? Então, você vai ali com a máscara, tritura tudo o que você quer e você não tem aquele perigo, galera, de chegar alguém nas suas costas e te matar ali e pegar todas as suas peças. Então, enfim, vai acabar o servidor e você não consegue avançar a sua banca, você não consegue estudar nada porque você simplesmente fica morrendo toda hora, galera. Ó, mesmo com a janela bugada, galera, eu coloco aí nessa janela. Por quê? Porque eu uso essa janela, galera, vim colocar o rastrador pro lado de fora pra matar os caras que estão ali fora, beleza? A vez que tá o cara ali na sua base aqui, rodeando sua base, você vê que os caras estão com arma, essas coisas. E aí, galera, você simplesmente coloca o rastrador pro lado de fora, mata o cara, você já consegue pegar uma arma. a mesma vez, o cara tá com o momo ali, você não sabe. Bom, galera, fazendo o cartão aqui agora na... 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 na abandonete, como eu falei pra vocês, já vou levar tudo ali no jarvãozinho, galera, perto da abandonete que eu falei pra vocês, já vouzinho que eu falei, já deixei tudo de pedra, deixei a porta de ferro, mas, galera, você... agora, como eu já tenho bastante cartão azul ali, já fiz, acho que umas 4, 5 vezes o cartão aqui, já peguei... Nossa senhora, lá e ganhei o Platinovski. Acho que até aquele não alcança, não. Não, não alcança. Beleza. Então, galera, é... então, como eu falo pra vocês, galera, não deixa no jarvão, já corre e leva pra sua base, beleza? Você vai deixando ali até se juntar um pouquinho, juntou um pouquinho de loot, você já corre pra levar pra sua base, galera. Não deixa aqui dali, ali, porque senão você vai acabar... Olha, o cartão azul tá aqui. Galera, pra você saber onde tá... se tem o cartão azul ou não dentro da sala, você corre do lado da parede ali, beleza? Do lado da parede você já sente o cartão ali, você já vai te mostrar o cartão. Beleza? Mas, gente, nossa, 6, 6, 6 de peça, galera. Literalmente, tropa, não tô mentindo, não sei, tropa. Toda vez que eu vou comprar qualquer coisa, eu vou estudar qualquer coisa, sempre tem 666 pés, galera. Sempre, se tem 60, a vez tem muita pés, eu vou triturar alguma coisa, sempre dá 666 de peça, eu já tô assustada com esse leste, não sei não, velho, Platin! A Macumbi! Acho que a Macumba da bazuca tem algum... Tem alguma coisa por trás dela aí, Platinóvski. Será bem? Bom, galera, então é isso. Vídeo vai ficando por aqui, vou levar essas coisas pra lá. E aí? Tchau, tchau.